Fazendo isso aí, fazendo a série, né? Muito bom! Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o plantão da reação do 4 coisas, onde estamos aqui todas as vezes que sai um novo trailer pra poder fazer a reação ao vivo pra você. Qualquer coisa, o que pintar nós pinta aqui. E hoje é dia de Invencível! Eu tava fazendo a live aqui do canal, tava lá jogando Elden Ring com o pessoal do chat, quando falaram, saiu o trailer de Invencível! Eu falei, putz, estrela de Invencível era hoje! Esqueci! Aí joguei mais um pouquinho lá, aí tive que pedir pra sair, porque eu precisava assistir, antes de tomar spoiler. Precisava assistir e gravar a minha reação com vocês, porque é a segunda temporada dessa animação que surpreendeu muita gente. Quem não conhecia, pelo menos os quadrinhos, quem conhecia os quadrinhos sabia bem onde tava pisando, né? Mas quem não conhecia se chocou em vários momentos descendo essa animação aqui, ficou com o queixo caído. Meu Deus, que exagero! Que violência desmedida! Muito legal, é uma animação sensacional. E é que agora chega na sua segunda temporada, eu não tinha até esquecido, no Invencível. Faz tempo que passou a primeira temporada. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver o que o nosso herói vai aprontar dessa vez. Eu vou assistir, depois nós vamos passar quadro a quadro aqui, ver os detalhes, coisas que a gente não percebeu na primeira olhada, e dar mais uma olhadinha aqui pra conversar. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, o que que a Amazon Prime traz pra gente. Bora lá, Invencível! Bora, garoto! Capricha aí! Vamos! Cafeteria... Ah, com aquele alienígena que ele encontrou no final da primeira temporada. Hum, bem, olha isso! Não é ruim, Mark! Você não é só Invincibil, você também é o melhor comida do mundo do mundo. É muito impressionante. O que? Ah, não! Eu só trabalhei aqui. Eu não faço a comida. Hum, na próxima vez também, construtiva crítica, não coloque essas coisas verdes aqui. Essas são grossas. O pecado. Sim, hum... Hum... Então, você nunca encontrou a Arath? Sim, claro que encontrei. Hum, muito, muito rápido, muito fácil. eso zela, arroz do gelado, e, olha isso, eles têm hambúrgueres também também. Tipo esses, quem que já pensou? Você nunca encontrou a Arath? Não, nem, nem bem perto. Eu espero que eles estão bem, eu acho que eu acho que eles há um pouco, honestamente. Mas, ah, e você? O que você passou? Foi por um tempo. Acho que todos concordam, foi meio ridículo o quanto tempo passado. Ei, eu estou busy. Ficando o que? Bom, eu estou busy... com a Cidade de Fibro, com a Cidade de Fibro. com um artigo. Storyboarding, voice acting, e-posing, in-between, lighting up, color slapping, and all that for, you know, roughly 1,000,000 reais. Muito bom. Claro, sim. Ainda que 90% disso, se eu for honesto, parece completamente feito. Mas a pergunta real é, quando você vai voltar lá? O mundo precisa mais Invincible. Ah, está vindo, ok? Ei! Sim, eu sei, mas um dia específico seria bom. Ok, tudo bem. O mundo será mais Invincible em 2023. Ok, ok, eu vou aceitar. 2023, perfeito, perfeito. Então, 2023, é um dos seus anos? Você sabe que nossos planetas, todos têm diferentes sistemas para acompanhar o tempo. Tipo, eles vão ao redor de suas estrelas com a velocidade, mas a forma que você disse esse número, faz o som de breve. Não é breve? Eu realmente quero saber. Bom, não falou nada. Não falou nada sobre a história, sobre o que vai acontecer. Ele está só conversando com aquele brother dele lá, o espécie de lanterna verde do Mundo Invencível, sobre o tempo que eles passaram separados, não se viam já há algum tempo. Falam sobre o hambúrguer, falam sobre a vida e tal. E ele fala, mas o que você esteve fazendo aí nesse tempo? É justamente o que eu disse antes do vídeo. Eles estão reclamando, ele está reclamando justamente do tempo que levou entre a primeira e a segunda temporada. Ele falou, o que eu estou fazendo? Não, pô, estou... Estava lá escrevendo roteiro, fazendo voz, aí aparece dublador, né? Fazendo voz, colorindo, desenhando e fazendo efeito. Isso tudo levou esse tempo todo. Mas quando é que nós vamos fazer alguma coisa divertida, voltar até o... voltar às aventuras e tal? O mundo precisa de mais invencível. Aí ele fala, né? É... Sei lá, final de 2023. 2023? Eu realmente achei que fosse um trailer de mais ação. Eu achei que fosse contar um pouquinho dos personagens que vão aparecer, dos novos personagens, do... da trama. Mas não. Na verdade é uma brincadeira. É uma brincadeira com o próprio desenho. É a demora que o desenho teve para voltar. Do jeito que... Realmente, eu tinha... Eu comentei no início do vídeo, né? Falei, tem uns dois anos que eu não vejo invencível. É... Eu fico calculando onde é que eu tava quando eu tava fazendo os vídeos da primeira temporada. Eu tava em outra casa. Ainda era outro estúdio. Então, faz um tempo mesmo que eles estão... Que eles estão trabalhando na segunda temporada. E que agora... É... Estreia no final de 2023. Mais ou menos. Tem um more or less ali. Pode ser que atrase ainda por cima. Que ainda atrase. Acho que não. Parece uma piada. Brincando de forma de metalinguagem, né? De animação falando sobre animação. Brincando com o fato de que... A gente tá sem um tempo. Sem ver o invencível um tempo. Acho que essa parte aqui é mais legal, né? Que ele fala do roteiro. Está numa... Numa noite estrelada. Esperando por bons momentos. De repente... Crack! É... Som de soco acertando o osso. A câmera baixa e o invencível sai da tela. Sai do... Da moldura. Limpa o sangue da boca. E o Mark fala... É... Fui atingido mais forte antes. Bem mais forte. Já foi atingido mais forte das outras vezes. Bem mais forte. O imortal é... Lentamente desliza até ele. A cara toda sangrando. Arrogante. Você é assim como seu pai. É uma luta do... Invincible com o imortal. O imortal com o invencível. Depois aqui a... Os rascunhos. De como vai ficar a tela. A voz. O próprio dublador, né? Aqui eles trabalhando a... Apreciou antes a... Não apareceu a... Aqui, ó. Desenvolvimento de personagem. Uma meraça. Da... Atomive. Interessante aqui que eles vão tentar corrigir uma coisa que foi criticada na primeira temporada. Que o símbolo dela parece que é um símbolo feminino com X. Com corte. Mas na verdade é com... Prótons. É... Circulando. E aqui dá pra ver que eles vão fazer mais detalhado o símbolo. Pra parecer realmente que são aros. E não um X. Costurando ali. Muito bom. Costurando a roupa. É... Aqui os desenhos. A voz. O colorido. Ele colorindo. E... Finalmente aqui a conversa sobre o quão demorou. Pra eles fazerem a... A segunda temporada. Então é isso. Invencível. Tá chegando. Finalmente. Até o final desse ano mais ou menos. Pra gente saber como continua a história. O que você achou desse teaser aqui? Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais assunto da Doutora Pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. Tchau.